Olá, eu sou o professor de arte e cartunista raposa, um renomado ninguém. E hoje eu vou explicar um tema bem intrigante, um tema sobre perfis progressistas, páginas progressistas, ou que tem críticas políticas, que observa uma certa arrogância. Conversando com o dono da página Brasil contra Jair Bolsonaro, que tem uns 200 mil seguidores, até mais do que isso. O cara, que tem uma página bem grande, que conhece as outras páginas também, às vezes conhece os administradores, confirmou essa teoria que eu tinha, então agora não é mais uma teoria, é quase uma confirmação. Eu vou explicar pra vocês que essa causa, essa ideia que a gente está propagando aqui no YouTube, de temas mais progressistas, de combater o anti-intelectualismo, só vai dar certo se as pessoas perderem essa vontade de todo mundo que acha o protagonista e todo mundo se ajudar. Eu defendo todas as causas progressistas, principalmente na parte social, principalmente na parte de como o governo tem que investir em educação, saúde e segurança, então eu não sei se isso necessariamente me torna muito esquerdista. Mas enfim, o tema de vídeo de hoje não é esse. O que eu quero observar é que muitos críticos, muitas pessoas que participam de movimentos de esquerda, já observaram que quando o cara faz um espósio, uma reunião, não sei qual é o nome, um comício, sei lá, que é pra durar umas duas, três horas, dura seis horas, porque todo mundo que sobe no palco quer fazer uma palestra, porque todo mundo quer demonstrar que entende tanto do assunto ali do momento, quanto a outra pessoa. Isso significa o quê? Todo mundo quer ser o protagonista, quer ser o líder, quer ser o admirado ali no movimento. Existe muita pouca, assim, união, assim, tipo, ceder o espaço pro outro eu vou te apoiar. Isso é uma coisa muito bizarra, observando na esquerda, que é uma coisa muito mais coletiva, e parece que a direita tem essa coisa muito mais, assim, harmônica. E eu vou explicar isto usando o exemplo das páginas do Facebook. Desde que eu comecei a postar na internet lá, faz uns 11 anos, eu comecei a focar em política, comportamento social, uma crítica, assim, que eu forçava temas progressistas lá desde 2014. Desde que eu comecei com esses temas progressistas, eu só perdi seguidor, porque a nova onda do momento no Brasil é o quê? É o conservadorismo e etc. Então ninguém quer ver uma página que às vezes eu vou criticar o fanatismo religioso, vou criticar pensamentos tacanhas que não fazem o menor sentido, vou criticar extremistas de qualquer lado, mas às vezes as pessoas só se focam no extremista, sei lá, eu critico tanto extremista de esquerda quanto de direita, mas é óbvio que a turma de direita só vê que eu tô falando da direita, da esquerda só vê que eu tô falando da esquerda, e sim, eu já tive o saco enchido dos dois lados, eu apanho praticamente, eu apanhava mais dos dois lados, hoje em dia eu apanho mais de, não apanho de ninguém, né? Parece que eu apanho que eu estou sendo humilhado, hoje em dia eu só recebo haters de Bolsominho, Nandete e essas coisas. Mas enfim, o que que isso tem a ver com o tema? Eu comecei a tentar entrar em contato com essas páginas, perfis, Instagram, que tem bastante seguidores, 100 vezes mais do que eu, porque eu tava achando que era necessário espalhar essa ideia progressista pra gente não cair nesse conservadorismo tacaim, que eu sou totalmente contra. E ofereci minhas tirinhas de graça pra ajudar no conteúdo, tipo, de graça, tipo, eu não pedi nem divulgação, não tava nem citar meu nome, só posto lá, sem texto nenhum. Pra minha surpresa, quase nenhuma respondeu, às vezes visualizavam e não respondiam. Eu praticamente não era digno nem ter uma resposta. E por que será que elas faziam isso? Eu sempre fui um cara muito autocrítico no meu trabalho, tanto que eu acho que o meu trabalho só melhorou dois anos pra cá. E o resto, assim, eu tava até engatinhando pra descobrir, assim, uma linguagem, uma crítica mais sutil, sagaz, porque eu ficava, às vezes, meio confuso de fazer críticas muito ácidas e requer muito mais interpretação, e eu percebi que muita gente não entendia, eu passava parte do meu tempo explicando o que que é ironia, o que que é sarcasmo. Aí eu comecei a fazer um zumbor mais escrachado pra ver se eu chegava mais em público. Além de não chegar o público que eu esperava, eu ainda me sentia mal de, putz, mas não era isso que eu queria fazer. Aí depois eu taquei o foda-se, desculpa o palavrão, comecei a fazer um zumbor mais ácido e crítico, menos explicado, embora, às vezes, eu acabo macigando muito porque me dá essa preocupação das pessoas não entenderem. Mas, enfim, eu sempre fui autocrítico e falei, pô, será que o meu conteúdo não é bom o suficiente? Tudo bem que tem páginas de tirinha, fica compartilhando só de cara consagrado aí, os cartunistas consagrados, Angeli, eu não sei falar o nome desse cara, Damer, o Laerte, uns cartunistas estrangeiros, uns caras assim que desenham muito melhor as tirinhas, tipo um Vitor Teixeira, eu falei, é, óbvio que o meu trabalho é inferior a esses caras, até porque eles são muito mais velhos e estão focados nisso há muito mais tempo do que eu. Mas aí tinha páginas de meme, que compartilhavam uns memes tão escrachados e mão montados, que eu falei assim, pô, pelo menos essas páginas não poderiam dizer que o meu trabalho não é bom o suficiente para eles, como conteúdo. E, aliás, algumas dessas páginas até seguiam o meu perfil. Aí eu falei, eles seguem o meu perfil assim como segue o perfil de um monte de cartunistas, mas por que eles compartilham, o do cara não compartilha o meu? Não posso dizer que é um problema pessoal comigo, porque eu não conheço nenhum desses administradores, nem eles me conhecem. Aí eu fiquei perguntando, por que será que eles nem respondem, ou cagaram, quando eu ofereci meu conteúdo? Aí eu lembrei, essa coisa do protagonismo da esquerda, eu sou tão bom, minha página tá tão boa, tão visibilidade, que talvez eu só vou compartilhar o conteúdo de um cartunista tão famoso quanto a página aqui. Talvez seja uma coisa que eu tentei pensar para não me sentir tão mal assim, ou não aceitar que o meu trabalho seja ruim. Só que agora tem um porém. Quando eu fazia tirinhas de humor escrachado, eu falava só sobre o tema de rock, metal, às vezes até uns assuntos meio nerd, que não tinha foco político, e oferecia para páginas de humor mais diversificado. Essas páginas não só aceitavam as tirinhas, como queriam fazer, queriam divulgar até o meu perfil. Agora que vem uma coisa interessante, muitos donos dessa página que eu tinha no meu Facebook viraram bolsominhos. Inclusive gente até do E-Pleche, que é onde foi divulgado minhas tirinhas pela primeira vez fora do Facebook. Esses caras viraram um bando de bolsominho, alguns viraram até reaça. Mas eles tinham um sentimento assim de... não posso dizer, de generosidade muito maior que da esquerda. O que eu acho sempre bizarro, porque a gente sempre defende que os caras da direita são individualistas, e os caras da esquerda são coletivistas. Mas aqui na prática, e estou falando de perfis e Instagram, e páginas e Facebook, não no YouTube. Embora eu duvido que algum canal de um milhão de seguidores vá dar moral pra mim aqui, né? Mas aqui no Facebook... Aqui no Facebook... Aqui no YouTube, eu tenho que agradecer muito os canais progressistas que têm me divulgado. Aliás, eu já agradeci em vários vídeos, vocês sabem muito bem quais são. Mas enfim, nessas duas redes sociais, Facebook e Instagram, eu percebi que o pessoal da direita, às vezes até extremista de direita, bolsominho fanático, são muito mais generosos na hora de compartilhar seu conteúdo, do que o pessoal de páginas mais progressistas, mais voltado à esquerda, digamos assim. Aí você fala, então por que você não divulga seu trabalho nessas páginas? Porque os caras viram que eu comecei a criticar a política, criticar o ídolo político deles, então eles cortaram totalmente a relação comigo, nem sequer respondem mais nos seus próprios perfis pessoais. Mas é o que eu falo, talvez a direita tenha crescido tanto, porque não existe essa sede de protagonismo, todo mundo... Eu sou muito bom, meu conteúdo é muito bom, eu não preciso dar respaldo pra você, moral pra você, sequer preciso responder você ou divulgar seu trabalho. Tá certo que muitos perfis de extrema direita, muitos neocônicos no YouTube divulgam canais pequenos por aquela coisa que a gente já comentou, vocês podem ver nesse vídeo aqui, são canais tóxicos que eles não querem sujar suas mãozinhas, então divulga a gente, filha da puta, desculpem, mas não tem outra expressão que só vai ficar xingando. Não tem conteúdo, não tem argumento, não tem nada. É só xingamento gratuito pra espalhar e alimentar o ódio nesses seguidores mais fanáticos contra tal figura. Mas tirando esse caso específico, posso usar esses casos dos cartoons como páginas dirigidas por Bolsominion, respondiam, mesmo que eu tivesse um número minúsculo de seguidores, muito menos moral. Aí você pode falar assim, talvez porque o senso crítico e de humor deles seja inferior aos da esquerda, então talvez eles achem que seu trabalho ruim é bom o suficiente pro pessoal da direita. Não, porque aquilo ali não são perfis voltados pra direita, são perfis voltados pra qualquer tipo de humor. Você nem saberia o espectro político do dono se não estivesse aqui contando. Aliás, eles nem divulgam tirinhas ou trabalhos sobre política de nenhum dos dois lados. O que eu quero dizer no vídeo de hoje é que a gente tem que perder um pouco essa vaidade, porque é tudo vaidade. Mas já tivemos um caso de uma pessoa no YouTube que começou a atacar outra da mesma causa e eu sei que o tema foi machismo e tal, mas tenho certeza que o que motivou esse cara a atacar outra pessoa foi muito mais um ego, uma vaidade. Se a gente quiser triunfar e espalhar a intelectualidade nesse mar de trevas, obscuridade do conhecimento, a gente tem que diminuir essa vaidade e aceitar o crescimento de todo mundo, parar com os ciúminhos, parar de querer ser o protagonista. Essas páginas, perfis de Instagram e Facebook, tem que parar com essa arrogância de só vou dar moral para quem é tão conhecido, porque eu duvido que seja só em questão de qualidade de trabalho. O recado de hoje era só esse, eu acho que eu até estendi demais. Eu não quero ficar mal explicado, então, se vocês não entenderem nada, podem deixar aí nos comentários que eu vou responder ou talvez eu faça um segundo vídeo. Eu sou professor de arte, cartunista raposa, um renomado ninguém que percebi que eu tenho muito mais feedback fazendo vídeos do que cartuns em Instagram e Facebook. A não ser que vocês entrem na minha página do Facebook ou no meu perfil de Instagram e me dê essa moral. Por favor, vamos lá, talvez um dia eu vira um cartunista tão relevante a ponto dessas páginas progressistas, páginas políticas, me dê alguma moral. Abraço.